Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. A seguir, a gente vai fazer as orientações de alimentação e rotina. Mas antes, eu gostaria que a gente revisitasse os atributos de vata que, propositalmente, no início da manhã, a gente falou. Então, assim, como fazer para gerenciar, porque isso daqui é uma forma mais pragmática de falar, tá? Como fazer para equilibrar os seguintes atributos, tá? Então, vata é seco, certo? Como é que você regula os atributos de seco? Como? Como é que você resolve? Coleação de que maneiras? Do corpo, baixa, articulação. Vamos lá. Auto-oleação uma vez por dia, tá? Prioritariamente com óleo de ergenim, preferencialmente, se possível, no horário de 2 às 6 da tarde. Ou no horário de tipo 6 da manhã. Mas, vamos com calma. Tá? Eu estou dando, assim, qual é o prioritário? Porque são os horários onde o vata está mais a toque de caixa. Certo? Então, quando for fazer a aliação, cada um tem que levar em consideração. Um monte de coisa. Certo? Como é que está o teu metabolismo? Como é que está a temperatura do dia? É de acordo com aquilo mesmo. É, de acordo com a tua necessidade. Depois é isso. Qual era aquela primeira fase que a gente escreveu hoje de manhã? Não tratamos com a inscrição. Essa sua constituição a gente não trata. Agora, como é que ela vai aparecer, viu? É uma coisa fantástica, certo? Eu não tenho que levar então a minha constituição em consideração que... Não, deve também. A tua constituição vai balancear muito quais são os seus agravamentos. Mas ainda não falou qual é a nossa constituição. O dato não é o dato. Todo mundo tem todos os datos. Para a Cris, você quer que eu fale de cada um assim? O objetivo da gente, nesse momento, não é tratar a constituição. É tratar os desequilíbrios. De novo. Segunda vez. Não, mas tudo isso é certo. Então, vamos lá. O atributo de seco. Isso. Não, eu não. Eu não sei. A pessoa já fala de seco é sempre. Ela vai sempre usar o ódio de limpo. Se ela não tiver com calor absurdo. Senão, ela vai usar o ódio de amendoa doce. O óleo de higiene tem os atributos de ser muito untuoso, muito pesado e que esquenta muito. Certo? E são as coisas que o dato precisa. Ok? Mas em boa quantidade, por exemplo, o caso para poder usar. Pode usar porque o óleo de higiene estimula o metabolismo. Pelo fato de ser quente. E ele tem uma característica muito boa de digerir ama também. Certo? E ele também tem uma característica, por fato de ser doce, de ser nutritivo. Então mesmo o óleo, quando chega no metabolismo CAF, ele vai mais atuar no sistema de acelerar o metabolismo, esquentar o metabolismo e deixar ele menos preguiçoso. No do CAF, no do vato, vai ser mais nutritivo, ser uma coisa que deixa mais morto. E aliás, não sei por uma vez do dia no máximo. Depende. No Ayurveda, a resposta que você sempre vai escutar de mim, depende. Para quem e quando? Sato e o senso. É, a gente sempre vai falar o seguinte, se o dia está muito quente, você vai botar mais calor na sua cabeça ou menos calor? Não. Mas você sempre vai botar mais calor na sua cabeça? Não. Depende. Ótimo. Tiago, uma dúvida. Por que que quando, aquele dia que eu te atendi, depois tu passou o óleo na cabeça e foi fazer a tua eleição de uma tamanho? Então, por que? Por que tu passa o óleo na cabeça? Porque a cabeça é o lugar que mais perde vato do sistema normalmente, porque todos os sentidos estão aqui e todos os sentidos são mobilizados por vato. Então, assim, primeira coisa que você faz na sua vida para cuidar do teu vato, em termos de seco, certo? Passa a comer menos coisa crua, que o cru é, ele tem o atributo de adstringente e esse adstringente seca. Passa a botar mais azeite na sua comida. Passa a fazer oleação na sua pele. Passa... Não é azeite que aumenta o colesterol, não? Depende. Não, não é azeite que... Passa mais oleosidade na sua pele. Passa a botar no tayla, no nariz. Que que é isso? É um... Depois te pegam lá, para mim, para a gente ler os filtros. É... Põe mais uma das coisas que a gente mais perde umidade no nosso sistema, pela respiração. Ah, é o óleo mais com o outro? Não, não. É um óleo medicado. Ah, tá. Eu fiz um óleo. Eu fiz um óleo. Que isso. Põe óleo morno no ouvido, atenção, muito cuidado quando for fazer isso sozinha, ok? Isso é uma coisa que tem que fazer efeito com muito cuidado, mas não vá fazer isso em casa de uma maneira desavisada. Depois me pergunta como é que faz isso. Isso é um procedimento técnico, não pode ser feito de uma maneira... Senão a pessoa vai ficar surta, tá? Então, tipo, se queimar o timpo não vai ser legal. Ok? Mas isso tem que ser morno, tem que saber fazer. Então, olhar a... Deixar que a comida não esteja seca. Olhar a comida, olhar a pele, olhar algumas membranas do nariz e do ouvido, olhar o couro cabeludo e olhar o reto, que é a combaste. Ok? E o supremo método de tratamento de vata, nunca vai existir nada igual, é o enema com, a princípio, 60ml de óleo de... Que é o baste. Que é o baste, tá? Aí depois eu posso mostrar um dia pra vocês como é que eu faço a oleação na minha cabeça. Mas assim, eu só passo a oleação no couro cabeludo quando a pessoa tá num estado bem avançado de alvedício. Você faz de tarde no cabelo, não? Não, meu cabelo é assim. Meu pai tem cabelo encaracolado e minha mãe tem cabelo encaracolado. Mas hoje em dia, já posso dizer assim, que uns 3, 4 meses, o meu principal shampoo é o óleo. Porque o óleo, ele tem a capacidade de limpar a superfície, limpar o dentro da pele também. Coisa que os nossos shampoos podem ser o shampoo que for, que não consegue fazer. O shampoo, ele só pega e dá uma espanada na poeira assim, faz barrer o móvel, esfregar lá embaixo. Então assim, minha pele melhorou muito quando eu comecei a fazer a oleação nessa fauna todo dia, porque não fica poluição no sistema. O óleo consegue tirar essa poluição de várias camadas de pele. A gente tem 7, assim como os nossos normalmente chamados doutros. Ok? Falamos do atributo de seco. Sim. E aí você sempre, no final de preparar a comida, botar um fio de azeite, pode ser óleo de minhasso também, o vato pode usar. E usar, eventualmente, se você gostar, você pode usar leite, é uma das principais coisas que se for de boa qualidade, a venda do vato é fundamental. Leite de coco, se não tiver frio, banana cozida e ovo e comida do mar, frutos do mar também. Isso serve para quem está rateado ou só para o vato? Isso serve para pessoas que estão com atributo do seco muito proeminente. Só do seco? Agora é do seco. Evitar leite... Não, é ousar. A gente agora não vai tratar exatamente o vato. A gente vai tratar os agravamentos dos atributos. Mas eu estou tentando o seguinte, uma pessoa que geralmente não está rateada é uma pessoa aérea. Então não é... Não necessariamente. Então ela pode estar gravada no seco, pode estar gravada... Quando ela é uma pessoa aérea, ela está gravada ou o atributo de imóvel ou o atributo de sutil. Aí você vai ter uma outra rotina para isso. Tá? Isso. A gente vai passar atributo por atributo. E essa é uma das principais contribuições de hoje. Ok? Porque vocês vão aprender a tratar os atributos que de alguma forma gravam vata. Porque ela pode estar agravada com vata, mas ela pode estar com... Não está ela, pode estar só seco. Isso. Só com secada. Ela pode estar muito... Oi? O que é do Tyler, por exemplo? Então, o Tyler é um tipo de óleo medicado que a gente põe no nariz uma, duas gotas. Esse daqui não é exatamente o Tyler, mas a gente chama de um Tyler assim de uma forma genérica. Isso seria, pelo menos, o caso é muito certo? Não, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É. Pegar uma, duas gotas... Todo dia. É... De uma, duas vezes por dia. Aqui tem cardamomo. Aqui tem cardamomo, tem calamo aromático e tem centelha asiática. E sim. Na minha coisa lá, no meu escritório, tem um que tem uma letra um pouco mais forte, mas para mim, para eu usar tudo. Mas ele é oleoso? Ele é oleoso. Ele é óleo de gerginim. Você viu que eu estou com o inglês com o dinheiro? Ele é óleo de gerginim medicado com cardamomo, centelha asiática e calamo aromático. O que você fez aqui? Que é uma forma de eu poder tratar vata, pita e capra de todo mundo. Ai, está diferente do meu, então. É, eu usei o que já estava pronto. Esse é um para todo. É, esse daqui, ele é, nesse sentido, como você vai encontrar falando, é entre dois. Aí, eventualmente, se estivesse muito frio, eu teria que aquecê-lo. Mas se não tomar muito frio, você pega, põe mais ou menos uma, duas gotas na parte interna de garonarina e... Ah, eu vou fazer com a criança. Eu faço só no bando. Isso é para diminuir o atributo de seco e para deixar a gente menos burro. Eu quero. Eu fiz. Tem um outro lá que é para usar em termos clínicos. Você tem? Tem, sim. Eu fiz 30. Igual criança, eu quero. E, quer dizer, tem que ter uma coisa para a amulgância, não? Para a amulgância? É, não sei. Pode ter, que é para diminuir o excesso de teias. É. Por exemplo, a coisa é para que isso? Aí, agora é só para vocês verem. No momento em que eu botei isso, essa área do meu corpo já está esquentando. Porque o sistema está aumentando a circulação aqui dentro. Vamos lá. Deixa eu só terminar isso daqui, eu pego anotar para os alunos. É lá. O segundo... Oi? O segundo atributo. Vamos botar uma foto aqui. Isso. O segundo é leve. Lagu. Tá? Então, coisas que você... Isso é como, assim? Oi? Com esse atributo agravado, qual é a característica da pessoa? Coisas que... Espera aí. Deixa eu seguir aqui uma tradução e depois eu te respondo. Você deve evitar, quando você está leve, coisas que tenham muito vento batendo em você. Coisas que tenham muita alta atitude. Ficar correndo. Ficar fazendo aquelas academias onde você fica pulando. Ficar voando. Seja de avião, seja de asa delta, seja voando na batatinha, pensando voando. É... Ficar acordado até muito tarde. Maconha. Álcool. Comidas que sejam muito leves, assim. Ai, um creme crackerzinho, um polvilhozinho. Uma pipocazinha. Qualquer coisa, assim. Não quero que pese, sabe? Uma saladinha. Qualquer coisa meio leve. Coisas que os fatos adoram para prender bastante o destino deles. Por que a maconha não pode? Porque a maconha aumenta o atributo de leve. É, ela vai vencer a mais. Você, quando normalmente for maconha, tem a sensação de que as coisas... Teu corpo prânico está expandindo. Isso você chama de leve. É... Só que alguns tipos de meditação, tipo, você ficar cantando muito on, 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 on. Aumenta o atributo de leve e aumenta o atributo de espaço. Depende. Eu fico tonta, às vezes. É, você... Não, acho que eu estou crescendo, assim. Isso é leve. Ai, meu Deus. Ai, vamos lá. E também excesso de jejum. Jejum aumenta o atributo de leve. Remédios para isso. Dormir em coisas... Estar em lugares onde os móveis são pesados. Tipo, aqueles móveis que não é tipo esse tripé, que é um negócio leve. É, só manzaranduba, aquelas coisas, aquelas mesas. Estar com a mesa. É, é. E sentar numa cadeira que é pesada, que não sei o quê, sabe? Você entrar em contato com atributos de pesada. É, nada daquelas coisas muito de design, sabe? Ai, mas como isso é leve e tal. Assim o quê, tá? Usar roupas... Eu acho que as tibatas não gostam de coisas muito leves mesmo, inclusive eu não gosto de coisas... Usar roupas muito pesadas. Usar. Usar. É, se não estiver muito quente, né? Mas se estiver meio quente, de repente carregar uma mochila, sabe? Usar algum atributo de peso. É. Eventualmente, se a pessoa tiver muito, 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 muito na viajandão, ela dormia um pouquinho durante o dia, não é uma coisa de problema. E dormir principalmente no chão, nada de ficar dormindo em rede, que é instável. Nossa. Como é que é o nome disso em português? É noz de moscada, fervido no leite, de noite, é muito bom. Fazer um chá de noite é uma coisa muito boa. Mas isso pra... Pra aumentar o atributo de pesado. O noz de moscada é bem pesado. E a valeriana também é uma boa... A valeriana ou o patchouli são boas ervas pra aterrar a vata. Ok? O que é isso? Valeriana é a valeriana. Patchouli? Patchouli. Legal? Obrigada Mas nós de moscada você conhece Qual era a pergunta que você tinha feito? A Vata já levou a pergunta Era alguma coisa Em relação a Como é que você percebia A pessoa com atributos de leve A pessoa com atributos de leve Ela fala assim Imagina se ela está com o Vata gravado Não, ela é assim Você está pegando o estereótipo Daquele tipo de homossexual Que é gay Mas tem muito tipo de homossexual Que não é gay e é alegre Uma pessoa pode ser alegre E sem ser homossexual E mulher pode ser gay também Não, mas eu estou falando nada a ver Os Vatas quando eles são homossexuales Homossexuais Eles são muito afeminados E ficam Tem mulheres muito assim Tem mulheres pouco assim Então para identificar O excesso de leve A pessoa tipo anda Ela não anda Ela vai Você estava falando na ponta do pé Ela anda na ponta do pé Agora na ponta do pé Ou então tipo Quando está chegando Ela Tropeçar muito também Você está fazendo menina Faz um homem O homem Como seria Um homem 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 O atributo de leve Ele vem próximo Do atributo de agitado Porque quando uma coisa está leve Ela se move demais Certo? Se você põe um treco no varal E ele está molhado Bate o vento Se ele está seco E leve Nem bate o vento Ele já Praticamente se mexe sozinho Certo? Então esses atributos E a gente pode andar próximos Tem sentido o que eu disse? Sim Você não precisa tratar só o leve Leve e agitado Que seja Tá? O atributo de cold O atributo que é Vamos dizer assim Mais para fresquinho Certo? Não, desculpa Cold é traduzido como frio Certo? Mas o frio É aquele frio Que a gente já fez a consideração Que quando a gente está junto de pita Ele esquenta Isso O frio Não comer nada da geladeira Não comer nada da geladeira Assim, tirar da geladeira Não comer nada que seja Não, calma Mas agora você está falando Que não é para fazer Isso O grande coisa que agravam Isso Comer coisas da geladeira Comer Ficar exposto a um clima frio Ficar exposto a ambientes frios Ficar exposto Não O ventilador é mais do seco Do agitado Não é do frio exatamente Ar-condicionado seria Ar-condicionado seria É um ambiente frio Ficar na convivência de pessoas frias Ficar trabalhando num ambiente Onde ele seja Pode ser a temperatura que for Mas seja um ambiente emocionalmente frio Onde as pessoas falem muito Senhor Por favor Não sei o que Tá, muito formal É É E ficar comendo coisas que tenham a característica de que vão ter um viria frio Tipo Ferrancia Leite Pepino Coentro Todas as coisas que os pitas precisam Sândalo Babosa Coco Água de coco Açaí Todas as coisas que esfriam o sistema Oi Sândalo Sândalo Lótus Como tu falou do leite adequado Do leite adequado Tu te referia qual leite? Um leite que seja muito mais orgânico do que esses leites de caixinha Uma tragédia nacional De saco, por exemplo Você pode, por exemplo, tomar um leite de caixinha Você vai comprar um leite qualquer Leite de saco, né? Leite de soja Leite de soja É péssimo É melhor pra vata fazer leite de amêndoa Leite de aveia Mas de saco pode Isso aqui é menos mal É, menos mal Eu gostaria de fazer leite de um leite vegetal Tem um leite que eu descobri há pouco tempo Que vende É caro Mas vende na... Não sei se é na sua ou como de açúcar O leitíssimo? É É, é melhor Dizem eles É a vaca É, o leitíssimo ainda pelo fato de ele não ser integral Eu tomo um leite É integral É, mas assim Não é muito verdade Não Esse integral de verdade Quando você perde Não sai nada É, realmente O leitíssimo não sai nada Não sai nada Entendeu? Então assim É meio mentira O leite que eu tomo É um leite que eu compro aqui no grão integral No lado do machado Que a gente pede Aí o leite chega, não chega Tem que congelar, não sei o que Compra uns seis Compra uns dez Não sei o que É uma missão O fato de eu tomar leite todo dia de manhã É uma missão Mas é uma missão que eu acho que vale a pena pra minha saúde Eu tomo minha mamadeira depois da atividade física Vervida com um monte de erva Não sei o que Suramascado Então esse de saquinha é a mesma bosta Que o de... Não é a mesma bosta É menos ruim Tá? O de saquinha integral Quer dizer O Ayurveda a princípio não deve tomar leite desnatado Ele pode tomar leite integral diluído A no Ayurveda leite você nunca toma sem ferver Nunca Porque ele obstrui canais Ele não destrói acne Não existe a possibilidade no Ayurveda de você tomar leite sem estar fervido com elas E leite Você não precisa tomar ele quente Mas leite é de leite E não for Ela também que sabe Não for Depende Depende Para os cafos você não precisa dar E a razão Você só falou só duas plantas que equilibram Vamos continuar O frio Só duas coisas Calor Você está em um ambiente quente Calor no geral É O frio, gente Não é uma das coisas mais difíceis de dar conta Ok? É o atributo de vata que a gente tem mais familiaridade de resolver O frio pode juntar com o seco aqui, por exemplo Uma oleação de um ar mornil Isso E com o leve também Com um óleo que seja pesado Tipo o gergelim Sim É Então você vai ver que fazer a oleação com o óleo de gergelim Diminui seco Diminui leve Diminui frio Diminui áspero Diminui sutil Diminui agitado Diminui translúcido Por isso que o Ayurveda ele fala o seguinte O óleo É a oleação com o óleo de gergelim trata vata Não é porque uma pessoa decidiu impor que isso é uma verdade É porque os atributos diminuem com esse tipo de procedimento E no caso desse frio aqui do vata Pode comer picante, por exemplo? Tipo tem que ser um picante suave Tem que ser um orégano Tem que ser um anjerião Não pode ser gengibre Não pode ser gengibre também É gengibre ainda é picante se for seco É Mas a gente não gosta tanto Pelo menos a gente já coloca o refrão Eu não gosto tanto de Essa é de novo o Kafa dizendo em nós Assim A gente Tá Todas as castanhas diminuem o atributo de Leve Seco Leve e seco Porque é oleoso É porque não Ela tem a característica um pouco áspera Mas ela é basicamente óleo empacotado Quando ela entra no teu sistema ela muda Tá Então É Formos seco, leve e frio Áspero O que que é áspero? Leguminosa Evitar então Levejão, ervilha, mentira Evitar? É Mas por que evitar? Por que evitar? Áspero Áspero significa aquilo que rouba Suavidade da tua membrana Se você come Gente, vamos com calma Que a gente não tá acostumado a observar esse tipo de coisa Tá? Se você não tem uma capacidade de Nesse momento saber Que a relação do grão de bico É diferente da relação do trigo no teu sistema Tudo bem Vocês tão bem Assim Então são seres humanos normais Não tem o menor problema Mas numa perspectiva elvédica Cada vez mais você vai ter a capacidade de sentir Que quando você tá comendo o grão de bico Ele te seca mais do que quando você tá comendo feijão mungu Você vai ter a capacidade de perceber Que quando você tá comendo o quinoa Ele te seca mais do que quando você tá comendo o arroz integral Você vai começar a aprender isso Certo? A gente vai falar disso agora E como é que a gente identifica? O atributo de áspero O atributo de áspero Numa pessoa? É, quando ela tá gravada Ela fala as coisas de uma maneira Nossa, essa pessoa é meio áspera, né? Ah, nesse sentido É, porque eu nunca vi um vato assim E você vê a forma dele lidar É uma forma que ele tá isolado A aspereza A aspereza ele fala assim Ah, eu não quero falar com ninguém Sabe? Não grito mais É assim Quero ficar isolada Não quero contato com ninguém Quero, sabe assim A aspereza nesse sentido também É distância E aí a solução disso é Fazer as leguminosas Que nem aquela receita do feijão sem pum Que é com cúrfuma, cominho, loura E depois faz com a salavata Não sei o que Tem o vídeo lá no YouTube Não ficar dormindo Em nada que seja muito áspero Ou muito duro Tá? E ser doce Passa uma criança lá fora Vai ser Oi, tudo bom? Oh, fofinho Não sei o que Você alimentar isso Você alimentar o atributo de ser mais É Doce da vida Mais cara Ah, eu sou assim A dobra Cute-cute Você é cuti-cute Então Você vai ser menos assim Ai Que saco Que essas crianças Ai, eu não tô fazendo isso Mas eu gosto de ter um agravamento Que ficam Brincando aí em cima E fazendo barulho aí em cima Isso é um vata áspero Isso é um vata áspero Ai Isso é hora de estar fazendo isso Ai, eu ia adorar sempre Ai, eu já queria vir ficar criança Vamos lá Sutil É Evitar É Isso é uma chamada de delicada Isso Evitar coisas que sejam psicoativas Drogas Ou seja Tá, mas como é que se identifica o sutil? Sutil É uma pessoa que Ela Sente muita coisa Vivencia muita coisa E ela Assim Tem muita certeza de muita coisa A partir de coisa que só ela vê Ela vive num mundo assim Onde ela conversa com as entidades que sejam E quando ela volta pra cá Ela Ela tem muita certeza daquilo E não tem como você conversar com aquela pessoa Porque você não sabe de nada Quem sabe são os meus mestres Eles já me orientaram ao caminho Então É Uma coisa assim Que você dá muita importância A A astrologia Demasiada Você dá muita importância A O que É A Os rituais Do não sei o que As fases Tudo que é sutil Tudo que é místico Tudo que é esotérico Você tá dando importância Exagerada Certo? Você não vai sair de casa hoje Porque hoje Saturno tá em conjuntura Com o Rahul E você tá Achando que isso é melhor Não Isso é Ganhamento total É Então E cultivar esse tipo de coisa Assim Sabe Ter muitos cristais Demais Ter muitas aromaterapias Demais Ter muitos tratamentos De cor Demais Todas essas terapias Sutil demais Ok Isso É o excesso Do atributo Não é nesse corpo É Uma coisa mais Você não tem capacidade De entender Isso Mas eu gosto Entendendo? E aí Curtiu? Quer saber como cuidar Ainda mais da sua saúde? Então entre em contato E marque uma sessão Amém